Todos os dias a nossa Terra é atingida por inúmeros asteroides vindos do espaço profundo. Mas para nossa tranquilidade, a maioria desses asteroides são fragmentos minúsculos que quando entram em contato com a atmosfera, acabam queimando e se desintegrando por completo, deixando aqueles rastros de luz que gostamos de chamar de estrelas cadentes. Neste caso, eles nunca chegam a atingir a superfície para causar algum tipo de dano. Além disso, as chances de você ser atingido por esses objetos é muito, mas muito pequenas. Mas ainda assim, em toda a história da nossa Terra, alguns corpos espaciais com quilômetros de tamanho já colidiram com o nosso planeta e causaram desastres cataciclísmicos que dificilmente podemos imaginar. Seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Souza e hoje vamos conhecer os maiores impactos de asteroides que já atingiram a Terra. Vamos nessa! Há cerca de 2 bilhões de anos atrás, um objeto significativamente enorme, poderoso o suficiente para enviar detritos e poeira por todo o planeta, acabou caindo em uma região no planeta onde hoje é a África do Sul. Mais especificamente na província do Estado Livre. No entanto, a cratera de impacto recebeu o nome de Vredefort, por causa de uma cidade com o mesmo nome que fica perto do centro da cratera. A cratera de impacto tem aproximadamente 300 quilômetros de diâmetro e 40 quilômetros de profundidade, tornando-a a maior estrutura de impacto conhecida no mundo. Mas, devido a processos de erosão constantes, essa cratera já deve ter diminuído de tamanho. Acredita-se que o culpado desta cratera tenha sido um asteroide ou cometa com cerca de 10 a 15 quilômetros, que viajava a uma velocidade de 15 quilômetros por segundo. Para a comparação, ele é maior do que aquele asteroide que matou os dinossauros há milhões de anos atrás. Entretanto, ao contrário do impacto que extinguiu os dinossauros, o impacto de Vredefort não deixou um registro de extinção em massa no planeta, uma vez que existiam apenas formas de vida unicelulares naquela época, ou seja, bactérias, e não existiam árvores há 2 bilhões de anos atrás. Estima-se que mais de um terço do ouro mundial é extraído daqui. Hoje em dia, essa cratera é considerada como um patrimônio mundial da Unesco. O evento de destruição em massa mais famoso da história é, sem dúvidas, o asteroide que extinguiu os dinossauros, chamado de Shikshulubi. Esse asteroide atingiu a Terra 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, e causou a extinção de 75% das espécies de seres vivos no planeta naquela época. Shikshulubi tinha cerca de 10 quilômetros de largura, e quando atingiu a superfície terrestre, ele deixou uma cratera de impacto na península de Yucatán, no México, A cratera mede 180 quilômetros de diâmetro e 900 metros de profundidade. Quando este asteroide atingiu a Terra, ele devastou tudo o que estava próximo. A onda de choque enviou enormes quantidades de material rochoso para a atmosfera, e causou tsunamis de até 1.500 metros de altura. Embora toda a fuligem gerada não tenha bloqueado completamente o Sol, ela reduziu a luz solar que atingia a superfície do nosso planeta. Isso devastou seriamente o crescimento das plantas, e teve consequências devastadoras na cadeia alimentar. Eventualmente, causou o colapso de ecossistemas inteiros. A maioria dos dinossauros não morreram pelo impacto do asteroide, e sim pelas consequências que lhe trouxe. Há mais ou menos 1.8 bilhões de anos atrás, logo depois do impacto de Vredefort, um grande cometa, considerado como uma bola de neve suja, composto por grãos gelados e rochosos, atingiu a região onde hoje é a cidade de Sudbury, no Canadá. Além de ser uma das crateras mais antigas na Terra, a Bacia de Sudbury, como é chamada, é considerada como a terceira maior estrutura de impacto na Terra, com um diâmetro estimado de 130 quilômetros. Mas, quando foi formada, acredita-se que ela tivesse um diâmetro de 200 quilômetros. Ela diminuiu de tamanho ao longo do tempo, graças a erosões frequentes que a tornaram irreconhecível hoje em dia. Supostamente, o cometa que atingiu essa região tinha 16 quilômetros de diâmetro, e causou uma grande destruição local. A colisão perfurou a crosta terrestre, permitindo que o material do manto subisse de baixo para cima e enchesse a bacia com rocha derretida, conhecida como magma. Hoje, a região abriga minas de níquel e cobre. Isso porque o poderoso impacto, ao quebrar a crosta e permitir que partes do manto terrestre subissem para cima, acabou gerando um grande depósito de níquel e restos de cometa. Na região da Sibéria Russa, existe outra enorme cratera de asteroide que se estende por vastos quilômetros. A cratera, chamada de Pop Guy, foi formada há 36 milhões de anos atrás, durante o final da Era do Eoceno, logo depois da extinção dos dinossauros. E estima-se que ela tenha 100 quilômetros de diâmetro, sendo considerada como a quarta maior cratera de impacto na Terra. Estimativas dizem que o asteroide que a formou estava avançando a uma velocidade estimada de 20 quilômetros por segundo, e quando finalmente chegou na Terra, causou um impacto destrutivo, que ejetou milhões de toneladas de material para o ar. Estima-se que o asteroide responsável por ela possuía 8 quilômetros de largura e 5 quilômetros de diâmetro. No entanto, embora esse evento possa ter sido devastador para aquela região, ou todo o planeta, após esse desastre, a cratera de Pop Guy ficou repleta de diamantes, que atualmente são bem explorados por ali. Ela ficou cheia de diamantes porque antes do asteroide impactar, aquela região de Pop Guy estava repleta de grafite no solo. Então, quando o asteroide colidiu, acabou gerando temperaturas muito altas na superfície, que esquentou o grafite e o fez virar diamantes. A cratera é tão rica nesse minério que estima-se que todos os diamantes presentes ali seriam suficientes para abastecer o mercado mundial durante 3 mil anos. De todas as crateras causadas por asteroides ou cometas no mundo, a mais recente e uma das mais bem preservadas é a cratera do Meteoro, localizada no Arizona, nos Estados Unidos. Ela possui 1.200 metros de diâmetro e 170 metros de profundidade. A cratera é cercada por uma borda que possui 45 metros de altura e que se estende acima das planícies ao redor. Como eu disse antes, esta é a mais recente cratera de impacto na Terra, formada há mais ou menos 50 mil anos atrás. Uma época que era chamada de Pleistoceno, dominada por muitas vegetações e florestas, mamutes, preguiças gigantes e, claro, humanos. Segundo pesquisas, o meteoro, que tinha 300 mil toneladas, estava viajando a uma velocidade de 12 quilômetros por segundo e, quando atingiu a superfície terrestre, explodiu com a força de 2 milhões e meio de toneladas de TNT. Segundo dados, o objeto possuía 50 metros de diâmetro e era feito principalmente de ferro e níquel. Sua colisão foi desastrosa e provavelmente destruiu toda a diversidade local em um raio de 3 a 4 quilômetros. No entanto, esse impacto não foi forte o suficiente para trazer uma extinção em nível global. Bom, já fomos atingidos por diversos asteroides gigantes e cataciclísmicos antes. Porém, ao contrário dos dinossauros, você pode ter certeza de que estaremos mais bem preparados. Pelo menos, eu acho. De qualquer forma, não podemos duvidar da capacidade destrutiva desses corpos celestes, até porque existem milhares deles no Sistema Solar. As chances de desastres que esses antigos asteroides e cometas causaram são extremamente pequenas de se acontecer hoje em dia. Na verdade, existem muitos outros perigos aqui mesmo na Terra que podem causar prejuízos a toda a vida local. Às vezes, são causados por desastres naturais, ou pela própria raça humana. Bom, pessoal, foi isso. Obrigado por toda a atenção até aqui. Se você gostou, então, já sabe, deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal, ajuda bastante e não custa nada também. Valeu e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí